É um otimismo, porque a diretoria de futebol está muito bem informada, muito bem intencionada, muito criteriosa na formação do elenco, da comissão técnica. E o que nós percebemos na reunião com os jogadores, os antigos e os novos, que chegam a somar com o grupo, foi muita determinação de buscar o objetivo comum, que é o objetivo de toda a diretoria, nós percebemos também dos jogadores, de todo o elenco, é exatamente de fazer uma bela competição na Série C e recuperarmos nossa condição para participarmos já no ano que vem da Série B, lugar onde o América já esteve e foi até mais adiante, porque já esteve na Série A. Então vamos cumprir etapas agora, fazendo um bom campeonato na Série C e já nos preparando para o próximo ano estarmos de volta na Série B. A torcida tem papel fundamental nessa retomada do América? Fundamental, no momento de crise é que nós precisamos da participação de todos. Então vamos deixar de falar de crise agora, vamos buscar nossos objetivos, são muito claros. Então todo esforço que está sendo feito pela diretoria do América, a nova diretoria que está assumindo o América, a diretoria de futebol que contará com todo o nosso apoio e falo em meu nome e também do futuro vice-presidente Carlos Teodorico, outro abenegado pelo América, nós que temos a responsabilidade de conduzir esse processo, mas respeitando realmente a competência, o trabalho e a atribuição de cada grupo, de cada diretoria. Então com o futebol não vai ser diferente. Nós estaremos juntos ajudando, mas respeitando realmente o trabalho que, repito, está muito bem entregue, porque é uma diretoria muito experiente, muito dedicada e que de muita forma muito criteriosa. Está formando um grupo que eu tenho certeza vai dar muitas alegrias à torcida americana.